Primeiramente eu quero pedir para o Herminho, nosso editor, colocar a imagem das duas galinhas que sobraram desta ação na tarde desta sexta-feira. Coloca aí Herminho, olha, estas aí são as duas, eram quatro galinhas. Os mandriões vieram, visitaram a residência e acabou levando as duas maiores do galinheiro. Do galinheiro, pularam aqui pra dentro da residência, tiraram o vidro da janela e acabou fazendo isso aqui que você vai ver agora, ó. Ó, totalmente revirado, uma bagunça infernal aqui dentro. O guarda-roupa aqui dentro deste quarto, mostrar aqui, Marquinho, totalmente bagunçado, gente. Não se sabe ainda quem ou quantos acabaram adentrando aqui nesta residência, mas o fato é de que aconteceu em plena luz do dia, enquanto os proprietários da residência estavam no trabalho. Em cima da cama ainda muita bagunça. Felizmente, restaram as duas bicicletas das crianças. E olha, uma atenção pra isso daqui, ó. Não levaram o notebook. Segundo informações do proprietário, o notebook estava neste local. Não se sabe ainda porquê. Os mandriões não quiseram levar, mas reviraram totalmente a residência. Segundo informações do proprietário, já ligou para a polícia quatro vezes. E até o momento não chegaram aqui até o local para fazer o boletim de ocorrências. Mas trata-se de mais um furto à residência. Parece repetição, né, de tantas outras que já mostramos. Mas está aí. Pra você ficar esperto, tenha sua residência. Procure fechar ela de uma forma melhor. Coloque um cão de guarda, uma cerca elétrica. É claro, de preferência, se puder, deixe alguém dentro da sua casa durante todo o dia para evitar esse tipo de situação. Mostrar mais uma vez, Marquinhos, um guarda-roupa grande, totalmente bagunçado, causando transtorno para os moradores. Isso aqui na Vila Guaporé, na Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza. Bem próximo aqui ao Dense Clube Guaporé. Registrado mais uma vez, um arrombamento de uma casa e é claro, resultado do arrombamento totalmente bagunçado. A geladeira, aparentemente, os ladrões não mexeram. Mas está aí registrado e é claro, espera-se um pouco mais da sensação de segurança aqui em Pontes Lacerda. Já é a quarta vez que roubaram já na casa aqui da minha irmã. Roubaram joia, roubaram punhada de coisa. Até a galinha. Até a galinha que roubaram, dois franguinhos, já estava quase na hora de matar, roubaram também. E engraçado que roubaram a porta, duas portas. Não tinha ninguém na casa? Não tinha ninguém, estava todo mundo trabalhando. A minha irmã estava lá para a Goiânia, trabalhando. E tem outra coisa também que eu peço para a Polícia Militar, que tem uma responsabilidade, tem uma segurança para a nossa rua aqui, porque está demais. Tem uma boca de fumo bem ali e nós aqui, nesse bairro aqui, não, nós temos segurança aqui.